Olha, hoje estreou Pendenton nos cinemas, eu sou a voz brasileira desse urso que é muito amado no Reino Unido e as crianças do Late Show conversaram com ele. Oh, Gabriel! Como vai? Toca aqui! Vocês já tinham conversado com o urso antes? Não! É a primeira vez! Eu adoro ursinho! Você sabe meu nome? Ele é gentile! Não! Pode ser! A minha voz aqui no Brasil, minha voz é um pouco parecida com a dele, mas meu nome é Paddington! Pad? Paddington! Tenta falar! Paddington! Não! Tétimo! Paddington! Vamos lá, repete comigo! Pé-dim-dim-tom! Tom! Paddington! Tétimo! Paddington! Acertou! Toca aqui! Ha-ha! Ficou ótimo! Eu nasci do peru. Vocês conhecem o peru? Sim. Só sei o peru que eu como. Não! É um país muito legal, mas aí eu precisei me mudar pra Londres. Vocês já ouviram falar em Londres? O que é isso? Não! É uma cidade maravilhosa. Quando eu cheguei lá era um pouco difícil pra mim, mas hoje é a minha casa. Gabriel, você tá me olhando muito estranho. O que que você quer fazer comigo? Brincar, ué! Ah, eu adoro brincar. Você quer brincar do quê? Pega, pega. Então, tá com você. Uh, você não me pega. Você não me pega. Uh, 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 tá com você. Você corre muito devagar. Também você é gordo. Corre. Você come muito, né? Você é barrigudo. Você me achou barrigudo? Uhum. Bom, é porque eu adoro marmelada. Marmelada? É, é. Você nunca comeu marmelada? Não. Ei, é o melhor doce do mundo inteiro. E vocês acham que marmelada tem gosto do quê? Uhum, de morango. Não, mas como pode? Morango é morango. Marmelada é marmelada. De onde você tirou essa ideia? Da minha cabeça. Você quer experimentar marmelada? Sim. Cadê? Não, eu não tenho marmelada aqui agora, mas eu vou convidar você pra ir na minha casa lá em Londres e experimentar a marmelada que eu mesmo faço. É? É. Você aceita? Aceito. Eu sou chapéu. Você quer usar meu chapéu? Eu tenho os ciúmes do meu chapéu. Tem certeza que você quer usar ele? Tenho. Eu vou me levantar aqui rapidinho. Agora eu vou colocar meu chapéu em vocês. Ah, pronto. Um chapéu para os dois. Ele serviu como uma luva. Vocês gostaram de mim? Sim! Então vão me assistir no cinema. Ah, seu peito. Até mais. Me vejam no cinema, hein? As Aventuras de Paddington estreiam hoje e conta com a minha voz na versão brasileira. Então vai, meus segundos. Adem-61 no cinema, tá? there. E... 92 no cinema, tá?